Pô, eu estou aqui hoje de novo em Paulo Afonso Meu amigo Diego aqui Fizemos aí outro negócio, graças a Deus, está fluindo Eu trouxe o ninão para ele, o ninão conhecido E aí, gostou do ninão? Top, de verdade, hein? Trouxe também uma marranzinha para ele fazer a reprodução Agora com o plantelzinho completo, né? Agora esperar só pegar a idade agora Tanto das marrans que eu adquiri de Paulo Como o ninão também E agora é só produzir com força agora Se quiser, se quiser agora Agora tem a máquina de fazer menino Que é o ninão Me refriar, né Paulo? O ninão daqui a Daqui a dois meses, né? Dinão ele tem Ele fez dia 25 Dia 25, não, dia 15 Ele fez cinco meses Dia 15 desse mês, ele faz seis meses Um reprodutor, ele De uma granja, ele tomou de conta de 20 matrins Ele só tem 20 matrins, está acelerado Ele copre por semana, quatro, três Por semana ele compra Bora tirar ele do carro, né? Vamos tirar ele não Para não trabalhar E vocês, família? Como é que vocês estão, hein? Já aproveita Já dá aquela força para o canal Já deixa seu like Que é muito importante Logo no comecinho do vídeo Você deixar seu like Comentar aqui embaixo Qual a cidade do start na gente Que o YouTube recomenda mais vídeos da gente, sabe? Então já dá aquela força para o nosso canal Ele está cansadinho A gente vai ligar em um Esperar aqui para o Paulo Afonso Bota um pratinho, né? Bom pessoal, olha Aqui é tranco do roca, hein? Ele parece um Zeus Pega ele lá ali também Um dia desse aí, né? É porque Pietro é assim Boa, chega aqui, chega Eita, que linda Essa está maior do que Do outro Quando não é veio Me trazer Né? Porque os meninos Aqui os meninos são altos, meu povo Fala o Sérgio Eles são altos Aí o porco na mão deles Fica parecendo um brinquedo Mais fácil dela brigar com os outros Né? Não é pra Sérgio? É conhecendo o cheiro Ficou bem fresquinho ainda Eu fiquei preocupado Para vocês falarem também A questão da ventilação É É Outra vez, meu povo A gente veio aqui E filmou Essa maravilhosa Para vocês Está quase parindo, viu? Teu orgulho aí, né? Está fazendo uma falta, viu? Parando Parada Para correr boi Beijo a Deus Está bonita isso? É linda Vai, mulher Vai Vai Tá linda, tá bom? Tá Beijo a Deus Quando ela tiver o filhotinho Manda o vídeo Manda a foto Mandar Para a gente postar Né, Paulo? Poxa, tá linda demais Beijo a Deus Tá linda, linda, linda Ela está no final do mês Pra mim Ou 15 dias antes Ou 15 dias depois, né? Geralmente Fêmea nasce antes Tá vendo? Que interessante Quando estiver chegando Perto do braço Quanto tempo de gestação? 11 Se for fêmea Nasce antes Se for macho Geralmente A fêmea nasce bem antes Do macho, né? Do macho Preferência é o que? Fêmea ou macho? Rapaz, o dono dela Da barriga, né? Tá querendo sempre Antigamente ele queria macho Mas agora ele já tá Fêmea ou macho? Será que a fêmea é a produção, né? A fêmea é a produção Verdade Entrega com covilha Desengatar Pra alinhar o carro Tirar as cores dentro Pra todos os porcos, né? Tirar o cheirinho dentro do carro Pé fundo Aí a gente trouxe ninão Lá no reboque E a gente trouxe a marranzinha Dentro do caixote Aqui dentro com a gente Pra não acontecer nada de briga, né Paulo? É, porque senão Vou se estranhar Olha Chegou Aí eu boto a luna aqui dentro Que não fica mau cheiro do carro não Com a manhã nós estamos Caruaru Capal de forró Agora o melhor momento aqui, ó A nossa amiga Wendy já deixou um cheiro Um abraço Muito obrigado pelo carinho Ela saiu aqui pra trabalhar Deixou os meninos Paulo Sérgio Melhor momento, né Paulo Sérgio? Melhor momento da viagem E aí eu fui me ajudar Criança de novo lá Eu aqui é o meu amigo Diego Finalizando mais um negócio Que a gente fez aqui em Paulo Afonso Graças a Deus De acordo Todo mundo ficou satisfeito E é isso aí, aí Tem o que falar? Eu quero agradecer, né? A vida novamente de vocês pra cá E que possamos fazer mais negócio Mais futuramente Pra em Deus aí Amém Deus quiser E é isso aí, meu povo Vocês curtam, compartilhem Ativem as notificações E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo A gente tem viagem E a trabalho no Paraná Alimentando o suíno Limpando as boias E é rojão É pé e a tabu mesmo Pra não correr não É dozinho É a boia de Paraná Aqui também eu já cuidei Aqui dos bacuri Já dei leite Já dei leite Estapinha Troquei o pó de serra deles Estão aqui Espertinho Quer o que? Você quer o que? Hein? Já comeu Você já comeu Tá aqui Aqui a outra pegada Que o Paulo Sérgio já armou Os irmãos estão brigando Né, Paulo Sérgio? Tão lindo Tão lindo, baby Né, Paulo Sérgio? Você quer o quê? Você quer o quê? Você quer o quê? Amanhã, Paulo Sérgio, tem que pegar aonde? Aru-aru, aí vai essa pietrã e aquela outra fêmea ali, as duas. Vai essa bichona aqui bonita e aquela outra ali, tem um brinco, né? Tem, vem aqui tem um brinco. E hoje tá um dia tão bonito aqui na granja. Olha, tá nascendo, olha, os Ibucajá. Esse pé fica lindo. E aí, atende lá, Gata, como é que vocês estão, meninas? Eita, caridade de vocês, tá sujo, não tá, não? Quero comer, né? Quero saber de nada, só comer. Elas agora estão fazendo um pouco a fincinho, pra ficar pra redor, mas elas fazem em base. O que é o quê? É o quê? É o quê, querrinha, 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 querrinha também, calma. Até a próxima, ela tá aí perto. Tchau, 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 tchau. Esse leito aqui não vai pra Ui Suí, não. Esse leito aqui vai lá pra casa. É o melhor leito da região. É o leito das vacas de Dona Seissa. Agora eu penso no leito bom. Olha. Bom, pessoal, olha aí, os Pietran, P.O., só esse Pietran com o Duroco aí que tá vendido já pro meu amigo Felipe. Esse maior aqui. É o maior. E esses outros aí estão disponíveis. E esse aqui que chegou, é um cacete danado. O Popó parece que perdeu. Olha como ele tá quietinho pela parede aí. Deixa eu livrar cá. Ele tá de fadada, então eu vou pegar um rolau dele. Olha. Eu tô todo doido agora. Eu tô todo irmão. Vocês vão ver brigar. Só tem uma fêmea nesse lote, que é essa aqui, meu Gil. Tá. Se vocês queiram aí. Aí a única fêmea que tá disponível nesse lote, é essa moça aqui, viu? Recha é tudo macho. É, tá uma briga ali, viu? Se irmão. Recha nas portas agora. Recha. Recha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, família, o vídeo foi esse aí. Peço que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, curta, compartilhe. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.